Oiê, voltei. Gente, eu já expliquei nos stories, mas pra quem tá em dúvida, eu vou contar pra vocês o que aconteceu resumidamente, mais ou menos, com o antigo canal. O antigo canal, ele tá lá, tá no YouTube, mas eu não tenho acesso a ele. Eu perdi a conta, né, eu já tinha uns mil e poucos inscritos lá, e eu resolvi começar, né, essa nova jornada, vamos dizer assim, nesse canal mesmo. Mas, me deu um problema no e-mail, né, um e-mail muito antigo que eu tenho, e eu já tava tentando resgatar esse e-mail há muito tempo, acho que hackearam ele, não sei, não reconhecia a senha, não conseguia salvar a senha, não conseguia fazer alteração, não conseguia, nada, a gente tentou de tudo, mandei e-mail pra suporte, fiz de tudo. O que vocês imaginarem aí que é possível fazer pra se recuperar um e-mail, uma conta, um negócio, eu fiz. Mas aí eu sempre entro, mas é engraçado, porque eu não tinha acesso mais ao e-mail, mas eu usava todos os aplicativos e afins do Google por esse e-mail, né, inclusive assistia os vídeos e conseguia mandar vídeos pro YouTube, por esse e-mail, por esse e-mail, por essa conta, mas não tinha acesso à conta, então assim, começou a bloquear, começou a dar problema, começou a travar as coisas, e aí a gente decidiu começar do zero, criei outra conta no Google, agora não consigo mais entrar mesmo naquela conta antiga, e tô começando do zero, né, eu já fiz isso uma vez, posso fazer de novo. Então, foi isso que aconteceu, conto com vocês aí pra se inscreverem no canal, novamente, obrigada, desculpa aí se tô enchendo saco, mas, enfim, a intenção é boa, e vai chegar muita coisa boa aí pra gente tá conversando, tem muitas ideias legais aí, tá bom? Um beijo pra vocês.